Fala galera Bom dia Vou começar mais um vídeo de Dragon Ball Nossa, foi mal gente Eu to tão acostumado com um jogo que estou falando o nome do outro De Naruto Ultimate Ninja 3 Que é o Yaga do canal Jackplay E vamos lá Continuando o nosso Lord Game Sentadinha, ninguém nunca pode esquecer isso Lord Game Desde o último capítulo nós fizemos a saga do Não, a temporada dos alvos Agora, vamos para a próxima temporada Continuação Porque se eu não tivesse salvado Ia dar ruim Então vamos lá galera Uma noite jogando Uma noite jogando Vamos no Story Mode E agora Último capítulo nós fizemos E agora vamos a Lifting Destruction Vamos lá gente E nós temos A Batalha do Sasuke vs Oltimaru O Sasuke Eu quero Cala a boca Eu vou cuidar de você Eu vou desejar todo mundo Vamos lá Oltimaru Naruto vs Oltimaru Quem vence essa batalha aí galera Vamos ver agora 3, 2, 1 Filmando e começando a batalha contra Oltimaru 1, 2, 3 Isso é nem lendário Vamos ver se é bonzão mesmo Ai ai já me dei mal Esqueci o Messi joga um pouquinho Vai apanhar pra mim É Policia Sobe Vai ficar subindo Vai ficar subindo assim mesmo Não vou ligar nem um pouquinho Você desce Não 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 Pela mãe É verdade que você está acontecendo comigo Ai Pra quem não sabe não sei nem nas pistas ainda gente Oltimaru é um Saco Matar ainda Você desce Ele usa uma espada aqui Palio Finalizar do melhor jeito Desse jeitinho tem que finalizar Ai Errei Ele vai quebrar o Jutsu Achei que ele ia quebrar Mas não quebeu não Eu não sou bom não oltimaru E não sou bom não oltimaru Tchaca vermelho Ha Não tem nem um modo vermelho Apanhar muito agora essa pessoa Oltimaru não é nada Comparado a mim Eu sou mais foda que o ultimado gente E eu sou muito bom mesmo hein O Eu era Sou ele É gente O one ta acabando P根せ eu filmar ali Será cinco pontos Não Eu não posso mais 웅 Quê m$ me parece o sasque marca da maldição miserável porra vai me pagar por isso mano deve ver pra cachorro deve ver pra burra a batalha do século a batalha do século quem não queria assistir essa batalha eu quero fazer essa batalha eu sou foda naruto eu tenho algo a dizer vocês tem noção que o naruto prometeu pra nada que vencer então eu vou cumprir a promessa agora e ele sempre falou que o naruto era fracassado mas vamos ver quem é fracassado nessa batalha vamos ver quem é fracassado agora eu ou você que bateu na rinata eu não vou perdoar não não posso perdoar quem machucou meus amigos mas nada já estou biapugando logo de começo né biapugando tinha chacra eu tinha esquecido disso vai descer não 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 eu sou boa não eu estou Impossível, eu sei Mas vai se acostumando com isso Ai fuck Pinchaca Câmera lenta agora pra poder mostrar a vitória Coisa linda Neji levou uma costa de um menino Como diz o ditado Naruto Você também pode porque afinal Contra de mim, você não é fracassado Eu acho que ele vai falar isso agora Eu acho que ele vai falar isso agora Neji e Hyugan derrotada por Narutozumaki Oh Que isso, meu gente Eu não acredito Então, não venha para mim com essa Destinidade Você pode fazer isso também Depois de tudo, eu não gosto de mim Não, eu sou O vencedor é o Narutozumaki O vencedor é o Narutozumaki Que eu estou só comemorando Liber energia e Hyuga Costume Rock Lee Tentei Costume Agora vamos ver de quem será a batalha Se for a batalha que você não está achando que é E é a batalha do terceiro Hokage Contra o discípulo Orochimaru Eu protegei a vila de você Seu demônio Eu acho que ele fala isso aí Eu acho que ele fala isso aí E essa batalha vai ser épica agora galera O apendiz O apendiz.professor O apendiz.professor O apendiz.professor O terceiro Hokage O terceiro Hokage é maneiro hein Aiiiii Cair Cair Se eu cair aqui eu me mato Não posso cair Caiu seu chão Haha Quem quer ver o especial do terceiro Hokage Levanta a mão Seu trochão Eu sou o seu professor E você não pode me bater Ai errei O especial do terceiro Hokage Não Não Taca minha lenta Seu miserável Seu demônio Eu caio com ele O jogo bem que eu vou dar o especial do Hokage Agora Vamos ver o especial do Hokage Terceiro da morte Minha vida Você não sou eu Eu sou eu Oh Toma Ainda cai lá embaixo Poxa Eu achei que ele ia cair lá embaixo Estamos chegando rapidamente na história hein A história é rápida hein Perdeu os braços Desraquei seus braços Terceiro Hokage Não NÃO O Terceiro Hokage Morreu Eu vou me lembrar disso seu velho O Terceiro Hokage Morreu Abriu-me o Terceiro Hokage Abriu-me o Orochimaru também Costume no Terceiro Hokage Costume e Orochimaru Ôh Hokage Shuriken Não sei não falei errado Ih temos um emo Macaco do Terceiro Hokage Orochimaru e Costume Manda a proximização hein Agora é batalha Ôh louco A batalha que eu quis mostrar pra vocês é mais foda agora Na youtube assiste Shukaku O espírito da areia Essa batalha é muito boa Vamos assistir e ver Ninguém passa nada Olhem isso gente Chukaku O espírito da areia Olha isso gente Chukaku O espírito da areia Vamos levantar Vamos levantar Tô 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 Não! Cuidado! Porque é muito esquerdo! Ai! Doeu! Olha só gente! Ele não ganha nada! Cuidado! Fica perto! Fica perto! Olha o tamanho da criatura gente! Não desce quase nada! Tô quase! Tô na amarela ainda! Dói! Não dói? Baixo da câmera da Nil também doeu! Pede desculpa pra sacar e fui pro Sasuke! A câmera lenta agora pra poder machucar! E doeu! Agora vai doeu! Deve doer muito isso hein! Doeu! Ai! Finalmente! Deutamos Shukaku, espírito da areia e pequenininho né! O tamanho do cara é sinistro! O cara! Eu quero mais sobre isso! Do que eu quero de mim! E eu vou e vou curtir! O cara é precioso! Amém! É isso que me deixe? É nessa cena que o cara sobe quando eu tô igualzinho a ele! Não teve ninguém! Amigos! Nem fãs! O cara teve a mesma coisa que ele! Não teve nem amigos! Mas o que fez ele ser forte desse jeito foram os amigos que ele conheceu! Ao longo da jornada que ele fez! Pra poder ficar mais forte! Ok galera! O que eu queria mostrar pra vocês é isso aí! Não... Esperem que próximo sábado também haverá mais um vídeo! Ok? Obrigado por assistirem! E se inscrevam no canal! E mostrem pros amigos! Aqui é o Iago do Jackplay falando... Obrigado por ter assistido esse vídeo! Falou! Fui!